Quando as lutas parecem intransponíveis E aflito está teu coração Olhe pra Jesus Ele quer guiar-te pela mão Quantos amigos não podem mais ajudar E a tua força está a fenecer Meu Jesus te ama e quer de ti cuidar Jesus cuida de ti Ao teu lado sempre está Ele vê as tuas dores Ele ouve o teu chorar Na cruz por nós a vida ele deu Tudo mais Jesus pode fazer Jesus te ama e quer de ti cuidar A cruz por nós a vida ele deu Esteja tudo ao redor Os amigos já se afastaram Mas só Jesus Que jamais te abandonará Prossiga firme Olhando só para ele em quem podemos confiar Jesus te ama e quer de ti cuidar Jesus cuida de ti Ao teu lado sempre está Ele vê as tuas dores Ele ouve o teu chorar Na cruz por nós a vida ele deu Tudo mais Jesus pode fazer Jesus te ama e quer de ti cuidar Jesus te ama e quer de ti cuidar Deus te ama e quer de ti cuidar Senhor te ama e quer de ti cuidar Deus te ama e quer de ti cuidar